Olá, eu sou o Sigma e sejam bem-vindos à terceira temporada da saga do Posto de Gasolina. Eu gravei essa história completa já e dividi ela em duas partes e vou liberar a segunda parte aqui pra vocês na semana de Natal. Porém, se você for membro do canal, você já pode ouvir essa história completa agora mesmo, tornando-se membro. E durante esse mês de dezembro, eu vou fazer um teste que vai ser da seguinte forma. Sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, eu vou postar um outro vídeo exclusivo para membros. Então, nesse mês de dezembro, quem for membro vai ter o dobro de vídeos pra assistir daquelas histórias de terror do Sigma. Beleza? Então o recado tá dado. Deixe seu like, se inscreva e torne-se membro. Valeu! Caso você esteja acompanhando os eventos no Posto de Gasolina e meu blog, peço desculpas por meu site ter sido retirado do ar tão abruptamente. Por alguma razão, o Conselho da Cidade considerou meu registro público dos eventos locais como perturbador, a ponto de contratar uma equipe jurídica orleana chique pra me enterrar e cessar e desistir. Eu tentei revidar, mas desde a semana passada parece que todo o meu site foi apagado retroativamente da existência. Presumivelmente, esses são os mesmos caras que apagaram todas as menções da nossa cidade na internet. Sei que esse não é o tipo de pessoa com quem você deveria arrumar briga, mas depois do que aconteceu com Gregory Fitz, sinto que tenho a responsabilidade de continuar registrando no diário de uma forma ou de outra. Alguns de vocês que seguiram meu blog podem se lembrar de Greg como o advogado que se ofereceu para ajudar no pró-bono depois que comecei a receber críticas dos membros preocupados do Conselho Municipal. Ele até dirigiu aqui na semana passada só pra conversar com eles. Lamento dizer que encontraram seus restos mortais ontem em um quarto de hotel. Trancado por dentro, é claro. Oficialmente, sua morte foi declarada como suicídio. Mas antes de ser selada, a delegada O'Brien conseguiu dar uma olhada no relatório policial que afirma que ele morreu devido a perda de sangue ao tentar comer suas próprias mãos. Reconheço que não conhecia Greg muito bem, mas isso simplesmente não parece ser algo que ele faria. De qualquer forma, até que eu possa resolver as coisas com o site, decidi continuar relatando os acontecimentos do meu dia a dia aqui. Se você não acompanha meu blog e não faz a menor ideia de quem eu sou, tudo bem. Deixe-me apenas dizer que há apenas duas coisas que você precisa saber que o colocarão completamente atualizado. Eu trabalho em um posto de gasolina de merda na periferia da cidade, que funciona 24 horas por dia. E coisas estranhas acontecem lá. Os proprietários decidiram contratar um terceiro funcionário em tempo integral. E não sei se é porque eles estão ficando cansados de todos os funcionários de meu período desaparecerem misteriosamente, ou se é porque eles finalmente decidiram demitir Jerry. Ou talvez eles apenas sabem que meu tempo aqui está acabando e esperam que eu possa treinar meu próprio substituto antes que seja tarde demais. O nome dela é Rose, e apesar de seu grande otimismo, acho que ela é bem legal. Ela é há alguns anos mais nova que eu. Inteligente, muito eficaz, e exibe um nível de competência que eu classificaria como nada parecida com Jerry. Algo que acho que os proprietários realmente procuravam em um novo funcionário. Por outro lado, porém, ela está sempre fazendo perguntas para as quais não tenho respostas. Tipo, por que há tantos folhetos de pessoas desaparecidas no quadro de avisos? O que há com todo o molde no teto? Quem é aquele cara de sobretudo que fica perto da lixeira a qualquer hora da noite ou do dia? Os proprietários pediram a Rose para começar imediatamente, como minha sombra para os turnos noturnos desta semana. Você pode pensar que os proprietários fechariam o local por algumas horas durante os feriados, mas você estaria errado. Foi necessária, literalmente, uma ordem judicial para fazê-los fechar as portas por um fim de semana no mês passado, depois que encontramos um cadáver mumificado nas paredes. Mas isso é uma história para outra hora. Ela entrou no posto de gasolina quando o sol estava começando a se pôr. E começamos com o básico. Como bater o ponto, como abrir a caixa registradora, como ligar as bombas. Então, eu fiz o mesmo discurso que faço para todos os novos funcionários. Olha, há um monte de regras para trabalhar em qualquer trabalho. Não somos diferentes. Chegue na hora. Vista roupas. Não alimente os guaxinins. O telefone da loja é só para clientes pagantes. 25 centavos no minuto pré-pago. Sem exceções. E assim, em como todo o trabalho, existem regras não escritas. Aqui está uma segunda lista que é um pouco mais longa. Se algo parecer estranho, tente ignorá-lo. Na verdade, quanto mais você ignorar, melhor você estará. Não acompanhe o tempo. Não saia investigando ruídos estranhos por conta própria. Não toque nos gnomos de jardins com chapéus verdes. Mas por quê? Ela perguntou. O que é de errado com os gnomos de chapéus verdes? Às vezes eles mordem. Eles enviam alguns funcionários para os cuidados urgentes que necessitam de pontos. Uau! Mas e os clientes? A maioria deles mordem também. Ok. E o que você pode me dizer sobre... Você sabe? Ela sussurrou a próxima parte com um sorriso malicioso. Os animais. Foi nesse momento que percebi pela primeira vez que a curiosidade inabalável e desafiadora de Rose poderia se tornar um problema. De animais? Eu perguntei. Bem, eu ouvi um boato de Jerry. Que os bosques aqui, além da periferia da cidade, estão cheios de uma fauna estranha. E às vezes, quando a noite cai, os habitantes da floresta ficam corajosos e se aproximam do posto de gasolina. Ela disse tudo isso com aquela voz estúpida e assustadora de Vincent Price, que você usa quando lê histórias de fantasmas para um grupo de alunos da primeira série. Jerry, seu idiota. Olha, Jerry diz e fuma um monte de coisas. Eu não daria muita atenção a ele. Ele também me disse outra coisa. Ela confessou. É verdade que você não consegue dormir? Sim, isso é verdade. Isso é bem legal. Não, na verdade não. Bem na hora, Jerry entrou no posto de gasolina, vestindo nada além de uma regata, jeans e um boné camuflado coberto de neve fresca. Algumas pessoas gostam de ir para casa assim que o turno termina. A maioria das pessoas conseguem ficar longe de seu local de trabalho até o início do próximo turno. Mas como ele sempre me lembra, Jerry não é como a maioria das pessoas. Gente, está mais fio que um beijo de madrasta lá fora. Como de costume, ele não esperou por nenhuma resposta. Ele apenas pegou uma garrafa de uísque na prateleira, depois foi até Rose e apontou para um maço de marbouro. O que você está fazendo? Ela perguntou. Você não está congelando com essa roupa? Bem, sim. Você não ouviu o que eu acabei de dizer? Está tão frio quanto um pau de um bruxo. Rose pegou o maço de cigarros e dizendo a ele. Acho que não é assim que se diz. Por acaso você já pegou num pau de um bruxo? Ela riu. Essa cantada funciona? Você ficaria surpresa. Ela disse a Jerry o total de sua compra, mas ele apenas piscou para ela e disse. Coloque na minha conta de funcionário. Antes de se virar e voltar para a neve que caía lá fora. Rose olhou para mim com uma expressão confusa. Como eu faço para registrar algo na conta de um funcionário? Não temos contas de funcionários. Então... Sim, Jerry acabou de nos roubar. A noite passou como a maioria. Chata e lenta. A tempestade de neve tinha começado em alta velocidade. Fazendo que a contagem de clientes diminuísse. Talvez um ou dois por hora. Não demorou muito para mostrar a garota nova tudo que havia para o trabalho. E em pouco tempo, meu cérebro estava de volta no piloto automático. E eu estava relaxando em uma cadeira com um livro aberto sobre um detetive duro da cidade grande. Rose tomou a iniciativa totalmente inútil de limpar um pouco o lugar. Acho que a monotonia do trabalho estava realmente começando a testar seus limites. A rotina de longas horas e o espaço entre esses eventos que formam memórias é onde eu gosto de me esconder. Onde eu posso relaxar e esperar. E esquecer todas as coisas que batem na porta na minha mente. Quantos dias se passaram desde a última vez que eu dormi? Eu me pergunto o que aquela que não pode ser nomeada está fazendo agora. Ela prometeu que nos veríamos novamente. Sua mente ainda estará intacta quando a doença o levar. Você acha que ela virá ao seu funeral? Sim, pegue esses pensamentos e empurre-os de voltas para o cofre. E concentre-se no livro de merda que você comprou na liquidação da biblioteca. Por volta da meia-noite, Rose correu até o balcão com uma caixa de papelão e a jogou na minha frente. Olhei para cima para ver um enorme sorriso em seu rosto. Ei, olha o que eu encontrei no armário do armazenamento. Antes que eu pudesse dizer não, obrigado, ela virou a caixa de cabeça para baixo e despejou o conteúdo no balcão. Era uma bola gigante emaranhada de luzes de Natal, guirlandas de plásticos, enfeites natalinos e... Ratos recém-mortos. Oh! Ela disse, seu sorriso desaparecendo instantaneamente. Eu não sabia sobre os ratos. Larguei meu livro e comecei a encher a caixa enquanto ela foi buscar alguns guardanapos para embrulhar os roedores. Cerca de uma hora depois, os roedores estavam de volta ao depósito. Os ratos estavam todos enfiados em uma velha caixa de sapatos e eu estava apoiando minhas muletas na neve que caía enquanto Rose cavava uma pequena cova. Havia algo particularmente catártico em observar alguém cavar um buraco próximo ao posto de gasolina. Pensando comigo mesmo que, se ela soubesse todas as coisas que aconteceram com aquela pá, duvido muito que ela ficaria tão entusiasmada em colocar suas impressões digitais naquilo. Selecionei uns dos poucos locais onde ainda não havíamos enterrado algo horrível lá. Uma vez que os ratos estavam enterrados, Rose fez um breve elogio funebre. Ratinhos de Natal! Oh! Ratinhos de Natal! Como nunca os conhecemos! Lamento que todos vocês tenham morrido em uma caixa no armário de suprimentos, mas sou grata por pelo menos não terem morrido sozinhos. Rezamos para que vocês não assombrem este posto de gasolina e que, em vez disso, vocês possam encontrar sua paz no céu ou qualquer que seja o equivalente à sua religião de rato. Eu murmurei. Provavelmente Vahala. Quando eles disseram nenhuma criatura estava se mexendo, nem mesmo um rato, saberemos que não foi por falta de tentativa. Ela olhou para mim e perguntou. Tem algo a acrescentar? Minha mente saltou para uma lista de trocadilhos baseado em ratos, mas, em vez disso, decidi seguir com isso. Ah, sim. Uma vez alguém entrou no posto de gasolina bancando o idiota. Ele me disse que eu não passava de um ratinho assustado. Acho que ele quis dizer isso como um insulto. Mas eu não me ofendi, ratinhos. Ela assentiu. Isso foi lindo! Quando começamos a voltar para o posto de gasolina, ouvi uma voz logo atrás da linha das árvores sussurrar. Hey! Rose parou e olhou para trás. Você ouviu isso? O vento congelado carregava consigo um barulho que quase soava como crianças rindos ao soprar na minha nuca. Não, eu disse. Vamos apenas voltar para dentro. Algum tempo depois, o telefone da loja tocou. Eu tinha ido para o armário de suprimentos pegar um balde de sal para os degraus da frente. Então, Rose foi quem atendeu. Eu podia ouvir o lado dela da conversa e não pensei muito sobre isso até ouvir a última palavra. Não, não é ruim. Eu acho. Este é o meu primeiro dia aqui. Ah, estou gostando. Acho que vai ser muito divertido. Meu nome é Rose. Sim, na verdade, ele foi ali fora e já está voltando. Você queria falar com ele? Entendo. Eu vou dar o recado. Você também, Spencer? Então ela desligou o telefone. Puta merda. Ela sorriu para mim e disse Era um amigo seu. Spencer Middleton. Eu disse com um suspiro. Sim. Observei seu sorriso feliz desaparecer. Eu acho que ela poderia dizer, pelo meu olhar no meu rosto, que isso não era uma boa notícia. Preciso fazer um telefonema, então acho que provavelmente está na hora de te contar uma coisa. No ensino médio, todos nós sabíamos que Spencer era um psicopata certificado. Mas crescendo em uma cidade pequena, chata e sem importância, não tínhamos a estrutura social para processar esse tipo de coisa. Encontrar a ajuda de que ele precisava simplesmente não era uma opção viável e a maioria das pessoas apenas orava por ele. Em certa altura, o diretor delegou a responsabilidade ao conselheiro escolar, treinador de ginástica, que tentou falar com Spencer sobre seus sentimentos. Mas tudo isso era apenas o equivalente a colocar um band-aid em um incêndio de gordura. Houve um boato naquela época de que Spencer foi quem matou todos aqueles cachorros. Mas quando contei isso à minha mãe, ela apenas olhou para mim e disse Bem, então não chegue perto dele com nenhum cachorro. Depois de desistir, ele se juntou ao exército e subiu na hierarquia, até que alguém reconheceu seus, digamos, talentos. E deu a ele uma tarefa especial em um programa de orçamento negro especializado em técnicas de interrogatório aprimoradas. Que é apenas uma maneira chamativa de dizer, tortura. Não há nenhum registro oficial de nada disso. E a única razão que eu sei disso é porque ele me contou tudo sobre isso em uma noite para passar o tempo enquanto eu cavava minha própria cova sobre a mira de sua arma. Consegui roubar de seu bolso enquanto ele estava distraído com seus antulhos de sede de sangue e enviar uma mensagem de socorro de seu telefone para a delegada O'Brien que apareceu bem a tempo de prendê-lo antes que ele pudesse prosseguir. Mas Spencer escapou do cativeiro depois de alguns dias e nos últimos dois meses tem sido um fugitivo procurado, mas elusivo. Às vezes ele me liga no trabalho só para me lembrar dos bons momentos que passamos juntos e para me garantir que voltará a me ver em breve. Não sei se foi sorte que o impediu de me matar naquele dia ou se o sádico nele está prolongando isso intencionalmente. Hoje à noite ele disse a Rose para me avisar que ele estava na área. Quanto ao motivo pelo qual Spencer quer me matar, deixe-me simplesmente dizer que talvez eu mereça ou talvez não. E devemos deixar isso por isso mesmo. A primeira coisa que fiz foi ligar para a policial O'Brien, mas foi direto para a caixa postal. A segunda coisa que fiz foi contar tudo isso para a Rose, que ouviu pacientemente até o terminar e fazer a pergunta óbvia. Então, você tem uma arma ou algo assim, caso ele volte? Não, eu não sou o tipo de cara que anda armado. Você tem estrelas ninjas, munchaku, lança-chamas, motosserra, qualquer tipo de arma? Não. Merda, então talvez você realmente mereça ser morto. Devemos trancar as portas ou algo assim? Ah, sim, isso é uma outra coisa. Spencer sempre sabe entrar no posto de gasolina, mesmo quando as portas estão trancadas. Ele já fez isso algumas vezes antes e não conseguimos descobrir como. Merda, cara! Há mais alguma coisa assustadora sobre ele que você queira me contar? Uma vez, eu vi Spencer ter sua cabeça cortada pela metade e sangrar no chão do posto de gasolina. E ele, de alguma forma, depois voltou sem nenhum dano duradouro. Não, na verdade não. Acho que é só isso. A porta do posto de gasolina se abriu, fazendo Rose gritar e pular. Ei, pessoal! Disse um homem embriagado, com um casaco de pele enorme enquanto cambaleava para dentro da loja. Ei, Jerry! Eu disse de volta. Onde você estava? Vocês sabiam que... Que as estradas estão todas fechadas? Ele disse, evitando minha pergunta. Não importava, eu já sabia a resposta. Rose ainda perguntou. Quais estradas? Jerry se apoiou contra a máquina de bebidas congeladas e respondeu. Não sei. Eu ouvi no rádio. Se ele estivesse um pouco mais perto, eu provavelmente teria batido nele. Deus sabe que ele merecia. Sério, Jerry? O rádio? Não devíamos falar sobre isso. Mas há algum tempo atrás, Jerry começou um projeto, construindo um rádio de ondas curtas só para ver se ele conseguia. Ele desenrolou um velho bloco de palha de aço e enrolou um rolo de papel higiênico para indutor. Era um abutre em um monte de eletrônicos armazenados e eventualmente acabou em algo que realmente captava algumas estações AM Country de baixa qualidade. Mas ele também sintonizou outra coisa. O sinal é sempre fraco. Mas se colocarmos o rádio no lugar certo, podemos ouvir um homem com um sotaque eslavo, lendo ou discutindo notícias relevantes para a nossa cidade em frases curtas, simples e entrecortadas. O estranho é que ele está sempre falando. Não importa o que aconteça. 24 horas por dia. Sem fazer pausas e nunca se repetindo. A temperatura é de 84 graus. Há três pessoas a mais na cidade do que ontem. A proporção de porco para humano na cidade é de aproximadamente 2,078 para 1. O prefeito está dormindo. A esposa do prefeito está dormindo. A hora é 20 horas e 16 minutos. O açougue está fechado. A luz está acesa no ginásio do colégio. Ele fala sobre as pessoas da cidade, o que estão comendo no jantar, quantos pares de sapatos possuem, suas cores e números favoritos. Fatos aleatórios. As vezes conectados. As vezes conectados. As vezes não. As vezes não. ficaram um pouco preocupados. As coisas que ele relatava eram sempre tão específicas e bizarras e algumas das coisas que a voz relatava ninguém deveria saber. Quem não amava mais quem, qual estudante do ensino médio estava prestes a descobrir que estava grávida, qual empresa local estava prestes a receber uma visita aleatória do inspetor de saúde, quantos dias faltavam para o leite no mercado estragar e quem iria comprá-lo e quando. Tínhamos teorizado que era apenas uma elaborada obra de ficção, até que um dia a voz anunciou a morte de Sian Buckler em um acidente de carro 8 horas antes do acidente acontecer. Então, a voz começou a falar sobre nós, falando com a gente, até... Há um homem no posto de gasolina. Ele usa o nome de Jack. Ele ainda tem um dente de leite. Ele foi diagnosticado com insônia familiar fatal. Ele está no nível de ameaça 8. Ele está ciente da transmissão. Há outro homem no posto de gasolina. Seu nome é Jeremy. Ele é um eco de nível de ameaça. Ele está ciente da transmissão. Ele tem 30 anos. Ele está olhando para Jack. Os homens no posto de gasolina construíram um receptor de transmissão. Jeremy no posto de gasolina está se movendo em direção à transmissão de receptor. Ele está desmontando a transmissão. Ele está desmontando a transmissão. A pior da década. Todas as estradas que levam a cidade estão completamente intransitáveis. Você sabe o que acontece? Toque de recolher obrigatório, estado de emergência, gatos e cachorros morando juntos. Jerry acenou com os braços no ar dramaticamente. Dois mortos, um desaparecido. Ele pegou um copo, encheu-o com uma bebida congelada com sabor de cereja e começou a beber. Se todas as estradas estão intransitáveis, então de onde diabos você acabou de sair? Perguntou Rose. Eu sussurrei para ela. Lembra aquela coisa que eu te disse sobre ignorar as coisas estranhas? Então... Jerry gritou. O que foi? Gritou Rose. Ui, congelamento do cérebro. Bem, eu disse. Pelo menos ainda temos ener... Neste momento, a energia acabou, deixando o posto de gasolina em completa escuridão. Usei a lanterna do meu telefone até encontrar uma caixa de suprimentos de emergência e, de alguma forma, consegui arrastá-lo de depósito com uma mão enquanto segurava as duas muletas na outra. Tenho certeza que Jerry estava apenas sendo gentil ao permitir que eu fizesse isso sozinho para que eu pudesse manter minha independência e senso de valor. Mas, sério, cara? Se você me ver arrastando essa coisa pesada, você realmente não vai se oferecer para me ajudar? Assim que cheguei à frente da loja, Jerry sentou-se de pernas cruzadas e começou a vasculhar a caixa, distribuindo suprimentos para nós quatro. Eu tinha embalado muitas baterias extras, meia dúzia de lanternas, algumas garrafas de água e rações de emergência, fósforos, sinalizadores e mais do que o suficiente para nós quatro. Espera um segundo. Quatro de nós? Puta merda! Eu gritei, atrapalhando com a lanterna que Jerry tinha acabado de me entregar. Depois de alguns segundos dolorosamente estranhos, consegui ligar a maldita coisa e apontei para todas as outras sombras que estavam na sala. Jerry, Rosie e a policial O'Brien. A delegada Amelia O'Brien era a última de uma lista cada vez maior de babasa de juntas designadas para o posto de gasolina desde que me lembro. Alguns deles morreram, outros enlouqueceram e então, lá estava ela, uma transferida de Brooklyn, que o dedo coça no gatilho. Ela era uma visão bem-vinda. Ah, desculpe, eu disse, apontando de volta para baixo. Desde quando você está aqui? Agora mesmo, enquanto você estava no armário. Liguei para saber como você estava 30 minutos atrás, mas ninguém atendeu e quase me matei 10 vezes dirigindo nessa nevasca para chegar até aqui. Que diabos aconteceu? Rosie se animou. Oh, provavelmente estávamos lá fora fazendo funeral quando você ligou. Ela tirou uma arma do coldre. O quê? Expliquei rapidamente. Calma, foi para um bando de ratos. Jerry se irritou. E você nem me convidou? O Brian balançou a cabeça e disse, isso realmente não esclarece nada. Respirei fundo e dei a má notícia. Ainda bem que você está aqui. Spencer ligou de novo. Ele disse que está na área. Jerry abriu um dos pacotes de emergência de carne seca, deu uma mordida e disse, aquele cara está tão apaixonado por você. A deputada levantou uma sobrancelha para a nova garota e perguntou, Quem é você? Oi, eu sou Rosie. É meu primeiro dia. Ah, prazer. Amelia O'Brien. Sério? Você não parece uma O'Brien. E como que é uma O'Brien então? Um silêncio constrangedor se seguiu. E então, Jerry o quebrou exclamando. Yes, finalmente passamos no teste de Bestidel. Essa é uma ótima mudança de ritmo. Normalmente, quando acabamos presos no posto de gasolina, é sempre um festival de salsichas total. Normalmente, perguntou Rosie. Isso já aconteceu antes? Uma ou duas vezes, eu respondi. O'Brien falou em seu rádio ao que toque da polícia. Despachante, aqui é O'Brien. Você me ouve? Câmbio. Silêncio. Despachante, está na escuta. Câmbio. Mais silêncio. Ela suspirou e tirou um dólar do bolso, entregando-o para mim enquanto dizia... Preciso usar o telefone da loja. Mas antes que eu pudesse pegar o dinheiro, o telefone começou a tocar. Ela me lançou um olhar e disse... Ei, muletinha! Atende e coloque no viva voz. Sem pensar, enfiei a lanterna na boca e fui até o balcão. Quando cheguei lá, estendi a mão para atender, mas imediatamente cuspi a lanterna e gritei... Oh, meu Deus! O quê? O que foi? O'Brien disparou de volta. Eu coloquei isso na minha boca e os ratos poderiam ter feito coisas estranhas e... Eu coloquei isso na minha boca. O telefone tocou mais algumas vezes antes de O'Brien dizer... Apenas atenda ao maldito telefone. Eu fiz. Alô? Olá, Jack. Tem sido muito tempo, não é? Apertei o telefone para ligar o viva voz. Oi, Spencer. Quem é sua nova amiga? Olhei para O'Brien, que fez um gesto estranho com a mão que poderia significar... Mantenha-o falando ou... Yes, vamos roubar este banco. Dado o contexto atual, presumi que fosse a primeira opção. Ah, ela? Aquela garota com quem você falou antes é minha nova estrutura de jiu-jitsu. Tive que demitir o último porque ele disse que já tinha me ensinado tudo o que sabia. Estou ficando muito radical desde a última vez que te vi. Além disso, estou mais alto agora, ok? Ela não me parece uma estrutura de jiu-jitsu. O'Brien sacou sua pistola de serviço, cruzou com a lanterna na mão oposta e começou a apontá-la para cada uma das janelas e portas. Jerry sempre parece bêbado, eu disse. Hey! Gritou Jerry com um soluço. O'Brien pegou o telefone de mim e o enfiou no gancho antes de gritar. Todo mundo, afastem-se das janelas agora! Jack, pegue os outros e tranque-se no depósito. Vai! Eu suspirei e disse... Tá, tudo bem. As próximas horas foram muito chatas. O'Brien verificou nosso perímetro e pediu reforços e declarou a situação provisoriamente segura, no tempo em que Jerry e Rose levaram para adormecer no armário. Eu os cobri com coberturas. Depois, coloquei um em volta dos meus ombros e tentei ler meu livro à luz de velas. Mas a situação era muito perturbadora para me deixar entrar na história do livro. O'Brien finalmente se juntou a nós na pequena sala, relatando que não havia sinais de Spencer em qualquer lugar. E se não fosse pelo fato de que alguém havia furado todos os pneus de sua viatura e do fusca de Rose, ela poderia ter ficado tentada a sair dali. Acreditamos que ele estava apenas puxando as manivelas. Então, qual o problema com o gerador? Eu sussurrei para ela quando ela veio e se sentou em uma caixa de leite ao meu lado. Os outros foram nocauteados e eu estava bem em deixá-los dormir o máximo que podiam. O'Brien olhou para eles enquanto procurava as palavras. Não sei o que está acontecendo com você, muletinha, mas desde que fui designada para este trabalho, minha vida ficou espotencialmente mais estranha a cada dia que passa. Hum, sim, eu disse, pegando a ponta do meu cobertor e colocando sobre os ombros dela. Ela se aproximou um pouco mais e sussurrou. Eu conversei com o xerife. Ele vai enviar um caminhão de neve para cá logo pela manhã. Eu tentei dizer a ele que isso precisava ser uma prioridade, mas, evidentemente, isso é uma nevasca forte. E ele não pode se dar ao luxo de esticar seus preciosos recursos para nós esta noite. É, isso parece certo. Então... E ela? Eu achei que você e Jerry eram os únicos que comandavam este lugar. Eu ri. Não comandamos nada por aqui. Ela colocou um braço quente em volta do meu ombro e disse... Eu realmente vou sentir sua falta, sabe? Quando você morrer. Obrigado. Mas isso é muito presunçoso da sua parte. Até agora, sobrevivi a quase todos os deputados que eles enviaram. Rose despertou. Os olhos arregalados em um puro terror. Ei? Eu disse. Nós te acordamos, Rose? Você ouviu isso? Ela disse com uma voz que não parecia nada com a voz de Rose. Um calafrio percorreu minha espinha. Ouvir o quê? Ele está vindo. Está quase aqui. Quando ele nos pegar, estaremos todos acabados. Não podemos deixá-los pegar. Garota? Disse O'Brien. Você está nos assustando. Quem está vindo? Spencer? Ela está sonhando. Eu disse. Um dos meus irmãos adotivos costumava fazer a mesma coisa. Seus olhos estão abertos, mas ela está falando durante o sono. Naquele momento, seus olhos rolaram para trás em suas órbitas, revelando nada além de pretuberâncias brancas com veias. Seu irmão adotivo também faz isso com os olhos? Tudo bem, eu admiti. Isso é bem diferente. Rose lentamente começou a se levantar, segurando o cobertor contra o peito e então continuou falando com aquela mesma voz estranha. Todo ser vivo será transformado em um canal de agonia e sofrimento se encontrar o que procura. Todos vocês implorarão pela morte, mas ela nunca virá. Um horror insondável de mundos inconcebíveis está em seu portão. Não abra a porta. Bem, isso não faz sentido. É um portão ou uma porta? Seja mais específica em suas metáforas, pesadelo assustador de Rose. O Brian se levantou e olhou para mim. Devo acordá-la? Neste momento, Rose largou o cobertor, revelando que estava flutuando a cerca de 20 ou 25 centímetros do chão. Nós dois dissemos ao mesmo tempo. Pode ter sido um pouco exagerado atirar em Rose com uma arma Taser, mas também pode não ter sido tão exagero e não há como mudar o que já aconteceu. Rose caiu sobre Jerry, acordando os dois em um ataque de palavrões e confusão. Demorou uns bons 20 minutos até que Rose se acalmasse o suficiente para que pudéssemos tirar os pinos de sua pele e fazer um curativo. Estávamos todos na frente da loja, Rose sentada no balcão, enquanto o Brian dava os últimos retoques em seus curativos. Por que diabos você atiraria em mim com um Taser? Sempre com perguntas a Rose. Você estava flutuando enquanto dormia. Eu expliquei. Oh... Disse ela. Desculpe por isso. Não era a minha intenção. Ei, pessoal! Disse Jerry. O que vocês acham que é? Ele apontou para algo do outro lado das portas de vidro que, parecia à primeira vista, um corpo caído contra ela. Após uma inspeção mais detalhada, tive certeza de que era, de fato, um corpo caído contra ela. O Brian sacou a arma e se aproximou com cuidado. Destrancou a fechadura e abriu a porta apenas o suficiente para que o corpo caísse no meio caminho para o posto de gasolina, junto com uma rajada gelada de ar. Uou! Parece ser nosso presente de Natal! Disse Jerry. É o Spencer! Era o Spencer. Ele tinha um lábio quebrado, um olho roxo inchado e arranhões e hematomas cobrindo o rosto como se tivesse passado dez assaltos com um caminhão basculante. Mas o Brian era esperto o suficiente para não baixar a guarda. Ela manteve um dedo no gatilho enquanto verificava sinais de respiração que, infelizmente, ela encontrou. Ela algemou o Spencer inconsciente, arrastou-o para dentro da loja e me entregou outro dólar antes de ligar para o escritório do xerife. Você acha que isso vai ser o suficiente? Eu perguntei. Somente um par de algemas? Ele está inconsciente e desarmado. O que exatamente você tem em mente? Eu disse... Talvez possamos amarrá-lo. Ao mesmo tempo em que Jerry deixou escapar... Cravar uma estaca de madeira no coração dele. Nós nos comprometemos e encontramos um rolo de fita adesiva para prendê-lo a uma cadeira com rodinhas. Depois, empurramos a cadeira para dentro do armário de suprimentos e pregamos a porta do armário. Trinta minutos depois, ouvimos o barulho no telhado. O primeiro chamou a atenção de todos nós. Não passou talvez mais de dois segundos antes do próximo. Talvez um galho de árvore tenha caído na tempestade. Começaram a vir com mais e mais frequência, como uma metralhadora abafada. Que diabos é isso? O Brian berrou. Eles vieram juntos. Cinco a dez a cada segundo. E então, tão repentinamente quanto começou, as batidas no telhado terminaram. Talvez tenha sido granizo. Eu sugeri. Ou talvez... Sugeriu Jerry. Foi ele, fugindo. Ele apontou para o quarto em que Spencer estava. Como isso faz algum sentido? Perguntou ao Brian. Senhora, estamos muito além do ponto de fazer qualquer sentido. Respondeu ele e acrescentou. Acho que você já devia saber disso. Isso foi o suficiente para convencer o Brian a forçar os pregos de volta para fora da porta da prisão improvisada de Spencer. Mas uma vez que abrimos, vimos que ele ainda estava lá. Colado na cadeira. Demos um suspiro coletivo de alívio antes de... Bem, olá pessoal. Disse Spencer com um sorriso malicioso. Feliz Natal. Agora, qual de vocês vai me deixar sair desta cadeira? Spencer Middleton. Disse o Brian. Você está preso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser será... Por Cristo, o Brian. Vamos mesmo fazer isso de novo? Apenas me liberte e me dê uma arma. Você claramente não tem ideia do que está lá fora. Você acha que eu fiz isso comigo mesmo? Confie em mim. Vocês vão precisar da minha ajuda. Provavelmente deveríamos ter aceito a sugestão da estaca no coração. Spencer ainda estava gritando conosco quando o Brian fechou a porta do armário novamente. Ok, disse ela. Precisamos verificar o que era aquele barulho. Não, realmente não precisamos. Respondi. Rose me agarrou pelo braço por algum motivo, então disse à delegada. Você não pode deixar a gente sozinho com esse cara. Jerry anunciou. Vou verificar o barulho. Se eu não voltar em cinco minutos, podem pensar o pior. Você não vai sozinho. Disparou o Brian. Tudo bem, disse ele. Então vamos todos juntos. Rose apertou meu braço com mais força. Prefiro me arriscar aqui com ele. Ok, disse o Brian quase sem saber o que dizer. Então vamos nos separar. Você está brincando comigo? Eu disse. Nós realmente vamos bancar o Scooby-Doo e fazer isso? Depois de algumas rodadas de discursão, a ideia de bancar o Scooby-Doo venceu. Ficou decidido que Jerry e eu iríamos verificar o barulho, enquanto o Brian e Rose ficarem observando o prisioneiro. Ei! O Brian me disse um pouco antes de sairmos em nossa missão suicida totalmente desnecessária. Eu posso lidar com a garota flutuante e o garoto da fita adesiva sozinho. Mas você precisará aceitar isso. Apenas no caso de... Não sei porquê. As pessoas estão sempre tentando me dar armas. Eu não sou um cara armado. A última vez que tive uma arma... Ah, quer saber? Nem se preocupe com a última vez que segurei uma arma. Além disso, preciso das duas mãos apenas para me movimentar, sabe? Essas muletas. Eu aceito. Disse Jerry. Você já disparou com uma arma antes? O Brian perguntou. Isso depende. Ele respondeu. Você é uma policial? Ela soltou um suspiro derrotada e entregou-lhe a pistola. Apenas... Apenas... Tente não morrer, ok? Rosie olhou para nós nervosamente e tentou oferecer algumas palavras de apoio. Tomem cuidado. Eu odiaria que esta noite se transformasse em um... Ah... Qual é o oposto de festival de salsichas? Jerry respondeu. Um femeiaço. Certo. Eu odiaria que isso se transformasse em um femeiaço. Jerry liderou o caminho com suas duas pernas funcionando perfeitamente, apontando a arma e a lanterna à sua frente enquanto chutava uma trilha através da espessa pilha de neve que havia se depositado na altura dos joelhos do lado de fora do posto de gasolina. Caminhamos pela paisagem congelada até estarmos seguros sobre a saliência do veículo ao lado das bombas de combustível. Então, ele examinou a área com a luz, revelando dezenas de pequenos buracos na neve fresca, como minúsculas crateras do tamanho de uma bola de beisebol. Daqui, podíamos ver o telhado do posto de gasolina, bem como as pilhas de pequenas criaturas aladas presas nas sarjetas e lentamente sendo engolidas pela neve. Peguei minha própria lanterna no bolso do casaco e examinei a área sob a saliência, encontrando seis ou sete pássaros mortos nas bordas. Não foi a primeira vez que vi isso, uma chuva de pássaros mortos, mas foi a primeira vez que sei que aconteceu bem em cima da loja. Temos padrões climáticos estranhos aqui e, de vez em quando, os pássaros da lua azul ficam confusos e esquecem qual caminho para cima e voam direto para o chão, em massa. Cientistas locais culpam tudo, desde fogos de artifícios e pesticidas, mas oficialmente a causa é desconhecida. Tudo o que sei é que isso é muito estranho. — Ei, olha isso! — Virei-me para ver que Jerry havia arrancado uma das criaturas da neve e segurava nas mãos. — Cara, não toque nisso! Pode ter herpes! — Dê uma olhada! — Ele disse, enquanto puxava uma longa bobina fina de fio de cobre para fora do cadáver da ave e então ergueu para uma inspeção. Desenrolada, a corda de metal tinha cerca de um pé e meio de comprimento. — Você acha que ele comeu isso? — Eu dei os ombros. — Os tempos estão difíceis. Ele jogou o pássaro de volta na neve e limpou as mãos nas calças. — Devemos voltar para dentro? — Sim, em um minuto. — Mas primeiro, precisamos conversar, Jerry. — Eu realmente odeio essa parte. — Honestamente, prefiro enfrentar uma das criaturas da floresta do que bater um papo sério com Jerry. Mas às vezes não temos escolha. — Ah, ok, muleta. Vou confessar. — Disse ele. — Os ratos eram meus, mas eles estavam mortos quando eu os comprei. Eu os estava usando como comida de cobra e não sabia... — O rádio, Jerry. É sobre o rádio. Você montou ele de novo? Ele piscou algumas vezes. Lentamente, tirou seu massa de marboro. Lentamente, colocou um na boca. Lentamente, acendeu e deu uma tragada e então disse... — Sim, por quê? Eu realmente não tinha nada planejado para esta parte. Então, deixei a pergunta dele pairando no ar por um tempo. — Ele disse mais alguma coisa importante? — Não muito. Principalmente sobre a tempestade de neve e... Ele parou. — E? Eu perguntei. — E disse que... Sagoff ressuscitou. Ele deu outra tragada. — Tem certeza que ele não disse... Salvador ressuscitou? Como algum tipo de coisa de Natal? Ele disse isso umas dez vezes seguidas. Sagoff ressuscitou. Sagoff ressuscitou. Você entendeu, Jerry? Sagoff ressuscitou. Certeiro. Achei meio estranho porque nunca tinha ouvido ele repetir nada antes. Ficamos ali em silêncio até que ele terminou o cigarro. Então, ele olhou de volta para mim. — E então, pronto para voltar para dentro agora? — Nós dois ouvimos o espirro ao mesmo tempo. Veio de algum lugar na estrada que leva à floresta e, se eu pudesse pular, provavelmente faria. — Que diabos foi isso? Jerry disse em um sussurro frenético. — Foi um espirro. Onde está sua arma? Jerry olhou para o chão. Eu segui seus olhos e apontei a lanterna para um ponto vazio na neve ao lado do conjunto de pegadas em forma de guaxinim levando para a floresta. Repeti a pergunta lentamente. — Jerry, onde está a arma? — Eu meio que soltei para pegar o pássaro morto. Você não acha que Roku fugiu com ela, acha? Roku, nosso guaxinim, panda, lixo, mutante, residente do posto. — Duvido muito. Muito que Roku não tenha roubado sua arma. Nós dois olhamos um para o outro com aquele olhar de... — O que fazemos agora? E então, Jerry gritou... — Deus o abençoe. De todas as maneiras estúpidas que imaginei morrer no posto de gasolina, essa não era uma delas. Uma voz chamou de algum lugar no meio da nevasca. — Olá! Tem alguém aí? — Não! Eu gritei de volta. — Com certeza soa como alguém para mim. A voz estava se aproximando. Tentei fazer algumas contas rápidas. Eu poderia correr de muletas de volta para o posto de gasolina antes que a fonte daquela voz nos alcançasse? Provavelmente não. Uma figura começou a emergir na tempestade de neve. Uma figura em forma de homem. À medida que se aproximava, os detalhes entravam em foco e... Pouco tempo, o homem estava debaixo do todo conosco, caminhando casualmente em minha direção. Mãos nos bolsos, neve cobrindo o casaco azul com um capuz. Ele caminhou até nós e perguntou se podia fumar um cigarro. Observei o cara acender e dar uma tragada e notei que havia algo estranhamente familiar nele. Ele tinha cerca de um metro e setenta, trinta e poucos anos, olhos castanhos escuros e barba curta e bem cuidada, magro mas em boa forma e usava um casaco que ficava muito grande nele. Depois de alguns momentos, ele perguntou... Vocês sabem se o posto de gasolina está aberto? Sua voz era tão familiar na ponta da minha língua. Tá sem energia. Respondi. Mas o telefone ainda funciona se você me pagar adiantado. E quem são vocês? Fazem parte da equipe de serviço de emergência ou algo assim? Não, eu disse. Trabalhamos aqui e ficamos presos na neve. Ah, não brinca. Eu estava dirigindo e fiquei preso na neve também. Estive esperando no meu carro na estrada nas últimas horas, mas o motor acabou de morrer. Achei que ia morrer no frio aqui, mas... Prazer, eu sou o Donald. Ele apertou nossas mãos e nos apresentamos. Antes de Jerry finalmente fazer a pergunta que estava em minha mente desde que vimos esse cara pela primeira vez. Ei! Você não é Donald Gloover? Ele riu. Sim, sou eu. Eu sabia. Estávamos do lado de fora conversando com o famoso ator e diretor Donald Gloover. No meu posto de gasolina. Puta merda! Eu disse. O que você está fazendo aqui? Eu estava passando de carro. Respondeu o artista musical, vencedor do Grammy, Donald Gloover. Você estava dirigindo? Na véspera de Natal? Eu perguntei. Ele encolheu os ombros. Eu me perdi. Olhei para Jerry. Depois olhei de volta para o premiado Emmy Primetime Donald Gloover, que perguntou. Então, tudo bem se eu entrar e me aquecer? É claro! Gritou Jerry antes de entregar uma lanterna sobressalente para o comediante Donald Gloover, vencedor de vários globos de ouro e liderar o caminho de volta para a loja. Assim que voltamos para dentro, apresentamos O'Brien e Rose aos cinco vezes ganhador do prêmio WGA Donald Gloover. Eu pensei que era muito legal. Esta foi a segunda pessoa mais famosa a pisar na loja. Se é que foi realmente o Elvis Presley naquela vez. Mas as meninas não ficaram impressionadas. Na verdade, elas pareceram mais preocupadas com o fato de estarmos voltando sem a pistola de O'Brien. Jerry explicou que fomos atacados por um bando de ninjas, mas O'Brien não acreditou. Antes que eu pudesse contar a elas sobre os pássaros, o telefone da loja começou a tocar novamente. Eu era o mais próximo, então atendi enquanto O'Brien dava ao astro de Hollywood Donald Gloover um cobertor para se embrulhar. Alô? Eu disse. O dono da voz do outro lado soltou um gruído irritado e disse... Jack, sou eu. Benjamin? Quantas vezes eu pedi para você não dizer meu nome ao telefone? Desculpe. Era Benjamin. O barbudo rabungento que ocasionalmente aparece no posto de gasolina para atirar e explodir coisas. Eu diria mais, mas isso é literalmente tudo o que sei sobre ele. O que está acontecendo aí? Estou olhando os boletins meteorológicos agora e o posto de gasolina parece que alguém abriu um portal para o centro do nono círculo do inferno. Ah, sim. Eu disse. Obrigado por se preocupar. A propósito, eu encontrei seu blog online. Sério? E o que você achou? Acho que você não sabe a diferença entre um relato e uma reportagem. De agora em diante, eu apreciaria se você me deixasse de fora de suas pequenas histórias. Tá, eu vou. Você vai aparecer por aqui? Negativo. Eu estou na Grécia agora, apenas procurando um relatório de status. Alguma coisa deu uma surra em Spencer e perdemos a energia novamente. A propósito, Sagoff ressuscitou. Significa alguma coisa pra você? Sagoff? Sim. Esse é o nome de um demônio metamorfo. Se ele estiver perto do posto de gasolina, vocês precisam se agachar e rezar. Porque aquele filho da puta pode se parecer com qualquer um. Ele se alimenta de dor e deixa suas vítimas despojadas de toda a pele. Que merda, eu disse. Ainda bem que encontramos Donald Glover antes que esse demônio o encontrasse. O que se seguiu foi uma pausa agonizante e longa. Alô? Eu disse. Ainda está aí? Quem diabos é Donald Glover? Você sabe, o gênio musical aclamado pela crítica, Ele se apresenta sobre o pseudônomo de Childish Gambino. Ele é um rapper. Ele faz rap. Sim. E aposto que ele beija muito bem também. Jack, de alguma forma você ficou mais burro desde a última vez que eu o vi? O que você quer dizer? Filho da puta. Acabei de pesquisar no Google. Donald Glover está em sua casa com sua família em Atlanta agora. Você está na presença de um demônio metamorfo. Ou talvez o de Atlanta seja a cópia e o verdadeiro esteja no posto de gasolina. Ele fez aquele barulho de rosnado novamente e disse. A única maneira de matar um demônio como este é arrancando sua cabeça. Adeus, idiota. Então a linha caiu. Jerry veio, sentou-se no balcão e disse. Tudo bem. Eu não estou fazendo nenhuma oferta nem nada. Eu só quero saber a sua opinião. Você acha que é mais ou menos provável que façamos uma orgia agora que Donald Glover está aqui? Jerry, ouça com atenção. Eu disse em voz baixa. Temos que matar Donald Glover. Ok, ele disse, pulando de volta para seus pés. E como vamos fazer isso? Jesus, ele nem precisava de uma explicação nem nada. Precisamos cortar a cabeça dele. Oh, isso me parece agradável. Bom, eu já tinha um aliado a bordo. Mas sabia que convencer mais duas pessoas a nos ajudar a encobrir outro assassinato brutal no posto de gasolina poderia ser mais difícil. Supondo que pudéssemos descobrir uma maneira de matar o não Donald Glover. E também assumindo que ele era realmente um demônio. E também assumindo que os demônios eram mesmo reais. Benjamin estava me alimentando com informações verdadeiras. E nada disso era apenas uma alucinação vivida causada por meu estado mental em rápida deterioração. Cara, quando eu coloco tudo assim, é muita fé antes de cometer uma decapitação. Então essa foi a primeira parte do Natal no posto de gasolina. Espero que estejam gostando. Se você não quiser esperar até a semana de Natal para saber o que acontece nessa segunda parte, a parte final, torne-se membro e ouça agora mesmo. Também não se esqueça de avaliar o vídeo, deixar seu comentário e se inscrever caso não seja inscrito. Até a próxima. E até a próxima.